O décimo verbo com complemento preposicional é o verbo separável aufpassen. Aufpassen. Aufpassen, que traduzido em idioma português significa tomar conta. Esse verbo aufpassen, ele é usado com a preposição auf. E consequentemente, no caso acusativo, como que vai ficar esta frase? Então, eu tenho um exemplo aqui para vocês. Eine babysitter passt auf kleine Kinder auf. Caso vocês desejarem, deixe abaixo nos comentários os exemplos de vocês. Com muito prazer, eu vou ler cada um deles. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho